Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu vou ali nas batatas, né? Eu vou olhar... Pessoal, o gado entrou de novo na roça ontem à noite. Aí, ela se interterou mais na roça de minha avó, né? Na roça de milho dela. Aí as batatas, elas não vieram para cá, para baixo, né? Aí não esbagaçaram muito. Mas ainda um bocado veio para ali para baixo das batatas e esbagaçaram a batata branca, pessoal. Aí, eu ainda não tinha ido olhar, né? Aí, agora é que eu vou. Já Deus disse que tinha esbagaçado. Aí, ontem de noite, era uma hora da manhã. Era quase uma hora da manhã, quando eles entraram. A gente escutou a zoada do gado berrando. Aí, ele foi tirar. Aí, ele foi tirar, não conseguiu sozinho, que era muito. Ele tangia para o lado, elas vinham para outro. Aí, ele foi chamar o vizinho, que mora lá perto. E o vizinho veio para ajudar ele a tirar. Só que, como tinha muito, aí eles se espalharam entre o milho e a batata, né? Ao ser que a batata ainda esbagaçaram um bocado. Aí, eu ainda não tinha tido coragem de olhar, não. Mas, seu Deus, eu não tive coragem de espiar, não. Mas, agora eu vou olhar e vou mostrar para vocês lá, né? Como ficou, se esbagaçou muito. Aí, eu vou estar mostrando para vocês, tá certo, gente? Aí, vamos lá, né? Aí, pessoal, eu vou lá agora olhar, né? Como ficou, já deu o suvinho de noite, né? Aí, eu não sei como ficou lá. Olha, gente, que graminha verdinha. Não está, pessoal? Bem verdinha, é? Azul veio a churvinzinha. Olha, chega elas estão abaixadinhas, gente. Está ali, olha. Comendo. Verdinha para os bichinhos comerem, né? Aí, bora lá, né, gente? Olhar lá. Tem que se conformar, né? Se comeram. Fazer o quê? Não tem mais jeito, né, gente? Não adianta estar se lamentando. A gente fica triste. Porque a gente pronta quer colher. Aí, é a segunda vez que o gado entra, ó. A seca, ó. Arrombaram a seca aqui, ó. Quebrou. Deixa eu passar aqui. Olha, pessoal. A roxa também deram uma entrada boa. Olha. Rataram a rama todinha, ó. Está cheio de mata assim, gente. Porque já deu duas limpas nela. Cansei, gente. Está aí. Deu duas limpas. Essa semana ele tirar. Parece que dois horas, três dias. O serviço dele trabalha. Para poder vir limpar, né? De novo. Para ficar limpinha. Mas não adianta mais não limpar. Porque não vai ter futuro, não. Porque elas esbagaçaram muito. Ó. Aqui, ó. Metade do canteiro. Está só o mato, ó. Comeram. Comeram muito ainda. Saíram ratão. Na roxa. E esbagaçaram a branca. E a roxa. A roxa. A rama que ficou. Ficou só os toquinhos. Elas arrancaram, né? Comeram. Ó. Esbagaçaram todinha, gente. Olha. Olha, gente. Está aqui a situação. Mas. É. Não adianta limpar mais não. Não vai ter futuro não, minhas batatas. Tanto que eu trabalhei. Trabalhei no sonho, né? Trabalhando e sonhando. Quem diz a história. Olha, gente. Está aqui. Está vendo? Ficou todo esbagaçado, pessoal. Ó. Ó, gente. Os canteiros aqui atrás, ó. Sobrou nada. Sobrou só o mato. Rama. Batata não tem mais não. Elas comeram. Aí, a branca. Aqui chama Rainha da Praia, né? Que eu mostrei aí a vocês no vídeo. Também não sobrou nada. Aqui, acolá, foi que tem uma rama. Mas, ó. Tudo esbagaçado. Aí, não vai ter futuro mais não essa. Aliás, eu acho que nenhum desses canteiros vai prestar mais. Que elas esbagaçaram, né? Saíram ruindo a rama. As que elas não pisunharam, esbagaçaram. Como era a rama. Com só os toquinhos. Ó. Tá vendo, pessoal? Minha batatinha branca que eu tinha plantada. Com o maior prazer do mundo. Ó. Ó, gente. Esbagaçaram. Todinha. Tá só a terra. Com só os canteiros feitos. A batata que é bom. Ó, gente. Tá aqui. Ó. Já tá as batatas, né? Tá vendo, gente? As batatas brancas. Aí. Nós fazíamos os prantos, pessoal. Do mês de outubro. No começo de outubro. Já tá boa de arrancar. Aqui batata é quatro meses, né? Aí agora em setembro ia fazer três meses. No comecinho de setembro. E outubro, quatro meses. Lá pro comecinho, pro dia quinze, mais ou menos de outubro. Já tava bom de... De nós arrancar nossas batatas e fazer um dinheirinho, né? Mas aconteceu essa fatalidade novamente. Aí, pessoal. Se de cerca, sobrar cerca, tem cerca. Desde a primeira vez que já tinha cerca. Mas só tinha um estaca meio ruim. Aí foi onde elas passaram. Quebraram e passaram. Aí já deu. Se foi, que nem eu mostrei aí a vocês no vídeo. Foi e ajeitou. Ajeitou, estaqueou. Botou todo o estaco no meio, entre um e outro. E saiu estaqueando com... Apregando com grampo. Pra ficar uma cerca bem forte. Eu até mostrei aí pra vocês no vídeo. Mas não segura, não. O gado tá com fome. Aí, eles quebram. Não tem cerca que segure de jeito nenhum o gado assim. Quando eles estão assim, com fome. Né? Não tem cerca que segure. Aí, gente. É triste. É triste, mas a gente tem que se inconformar e pedir conforto a Deus, né? Essa aí é a fatalidade que acontece. E a gente fica triste de tudo. Mas vida continua. A gente tem que seguir em frente, né? Pedir força e coragem a Deus. E pedir a ele que tire isso da cabeça da gente. Nessa preocupação. Que a gente fica preocupado, né? Porque, assim, gente. Quando eu tava plantando aqui. Eu plantei um sonho. Um sonho, quando tivesse boa de vender, né? A gente fazer um dinheirinho. Pra poder a gente ajeitar. Ou um. Ou um ou dois lados dos peituris. Porque, como vocês sabem, lá. Minha casa é sem peituris. Aí, no invés, não sofre bastante, né? Que fica muito molhado. Cheio de lama. Frio demais. Aí, eu disse a Deus. Quando nós vendesse essas batatas. Nós fazia o que o dinheiro desse lá. Mesmo que não dava pra fazer a caçada. Mas fazia uma ir na coberta, né? Dos peituris. Pra evitar no inverno. De tanto lameiro lá nos pés das paredes. Mas o sonho foi embora. Hoje. Hoje o sonho foi embora, gente. Gente. Era a única coisa que eu tinha. De fazer um dinheirinho. Era isso aqui, ó. Aí, hoje eu chego. E tá assim. Aí, o sonho dos meus peituris foi embora. É duro, né? Mas fazer o quê? Tá bom. Aí, gente. Tá aqui em cima. Já Deus brocou. Naquele dia que eu fiz o vídeo pra vocês. Que era pra ele. Pra nós plantar macaxeira. Aí, ele brocou e passou veneno, ó. Porque o mato murcha. Aí, fica bom, né? De fazer. Cavar pra plantar as macaxeiras. Mas, não sei nem se vai dar certo, gente. Eu fico com medo de plantar. Eu acho que eu não vou, não, gente. Plantar macaxeira aqui. O gado quebra-seca e come novamente. Minhas macaxeiras. Aí, assim do jeito que comeram as batatas. Como a macaxeira também. Aí, eu não vou, não. Acho que eu não vou, não. Plantar macaxeira. Não adianta, né, gente? Só trabalho perdido. A gente trabalha tanto. Quando a gente trabalha, gente. Eu, assim. Eu digo assim. Eu, né? Acho que todo mundo. Não saia, não. Todo mundo que trabalha. Tem um sonho em cima daquele trabalho, né? Tá trabalhando e pensando de conseguir alguma coisa. Algum futuro, alguma coisa, né? Aí, o meu sonho das minhas batatas, gente. Era esse. Né? De construir meus peiturizinhos da minha casa. Que eu sofro muito no inverno, gente. Muito. Aí, agora no outubro, né? Nós íamos vender. E nós íamos fazer um dinheirinho pra ajeitar o que desse dos peiturizinhos. Mas, agora, acabou-se. Aí, o que sobrou, gente. Foi algum canteiro ali na frente, ó. E, assim mesmo, os que sobraram. Tá toda ratada, né? Que nem eu mostrei a vocês. Ó, gente. Vocês viram aí no vídeo. Nos vídeos, né? Eu gravando aqui meus trabalhos nas batatas. Tanto que eu trabalhei. Não foi, pessoal? Trabalhei com muito sonho. Com muito prazer. Mostrava pra vocês aí. Eu feliz quando terminei. Porque naquele dia que comeram, aí a gente foi replantar, né? Aí, eu trabalhei. Trabalhei aqui nas batatas sozinha. Pra poder, já, Deus, ir trabalhar lá no serviço dele. Porque, se não, chegar na final de semana, não tem dinheiro da feira, né? Aí, eu disse, ó, Radeus. Você vai trabalhar e eu fico nas batatas. Aí, ele ia trabalhar todo dia e eu vinha pras batatas. Aí, eu fiz até um vídeo aí mostrando pra vocês. Quando eu acabei, não foi, gente. De replantar novamente. De replantar as batatas. Minha alegria, minha felicidade que eu fiquei. Aí, hoje, novamente. Tudo destruído, pessoal. Tudo destruído. Mas, Deus é mais. Ele fechou uma porta. Deus fechou uma porta. Mas, com certeza, eu tenho certeza que ele vai abrir uma janela. Pra mim. Porque, Deus nunca fecha tudo, né? Sempre deixa uma janelinha aberta. Pra nós passar novamente. E, eu vou seguir em frente com fé em Deus. Que é o que eu tenho na minha vida. É muita fé em Deus. Graças a Deus, meu Deus. Que fé no Senhor não me falta. Né? Que, vós sois meu pastor. E nada me faltará. Né isso? Vós sois meu pastor. E nada me faltará. Então, eu entrego na mão dele. Lá na mão de Deus. Toda a minha vida, meu problema. Todos os meus sonhos. Tá na mão do nosso Senhor. Aí, é isso aí, pessoal. Eu quis mostrar pra vocês aqui, como ficou. Né? Com as minhas batatas novamente. Ó. Sobrou só a terra. O chão. Aí, pessoal. Esse foi um vidinho que eu fiz pra vocês hoje, né? Pra mostrar a vocês o que tinha acontecido com a minha roça de batata. Novamente. Tá certo? Foi um videozinho curto. Só pra mostrar a vocês mesmo o que aconteceu, né? Pra vocês ficarem sabendo. Porque eu mostro tudo aqui, né? Eu mostro. Eu mostrei plantando. Aí, depois. As vacas entraram. O gado entrou. Aí, eu mostrei, né? Aí, eu tinha que mostrar, pessoal. De novo. Que o gado entrou de novo. E esbagaçaram. Por quê? Depois, assim. Eu tinha que mostrar a vocês arrancando. Eu queria, né? Mas não vou mais mostrar. Aqui não vai ter como. Aí, eu ia mostrar a vocês arrancando. Ia dizer a vocês quanto saco deu. Quanto foi que eu tinha apurado nas batatas, né? Ia mostrar a vocês. Mas agora não vai ter como mais, não. Por isso que eu quis mostrar pra vocês o resultado, né? O resultado das batatas foi esse aqui, gente. Que deu. Foi antes do que eu esperava, né? Que eu tava esperando lá pro mês de outubro. As batatas dão certo, né? Aí, o gado veio e comeu. Aí, não vai dar certo mais, não. Aí, gente. Eu não vou botar mais roça para o ano, não. Deus me livre. Botar tanto trabalho, gente. Debaixo de sol e de chuva, né? Com todo o sacrifício do mundo. Pra o gado vir e fazer isso que fizeram. Ó, gente. Tá aqui as marcas dos pés deles, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Né? O gado pisonhou tudo. Tudo, 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 gente. Aí, o resultado da minha roça foi isso. Aqui mostrar pra vocês, tá certo, pessoal? Aí, esse foi o meu vídeo de hoje. Né? Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.